O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma aula, uma aula importante aqui na TV Cresce, uma aula de Direito Imobiliário e o assunto nós vamos falar sobre um assunto muito importante, objeto de polêmica, objeto sim de muitas notícias erradas, fake news. Então, um assunto muito interessante. Nós vamos tratar do uso capião e a nova jurisprudência. Professor Júlio, muita coisa mudou em relação ao uso capião? Mudou. Eu trato desse assunto no meu livro, o Manual de Prática em Direito Imobiliário, e com base nele nós vamos tratar e estudar juntos aqui nesta aula. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de uso capião, nós temos que lembrar que o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Uma forma originária. Eu posso usar o uso capião para transformar a posse em propriedade. Esse é o objetivo do uso capião, transformar a posse em propriedade. Mas não é só isso. Nós podemos usar o uso capião também para sanar vícios registrais. Olha que tem. São vários vícios registrais. No Brasil é muito comum você ter um imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Isso acontece em todos os estados do Brasil. Muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. É uma realidade. Quando nós falamos aqui, então, do uso capião, nós vamos usufruir do uso capião para regularizar imóveis com base na posse e também sanar vícios registrais. Vícios registrais no sentido de criar uma matrícula para aquele imóvel que nunca teve matrícula em lugar nenhum. Nunca teve matrícula, nunca teve transcrição. Então, o uso capião pode ser utilizado para isso também. Quero lembrar também que o uso capião também serve para unificar um imóvel. Eu tenho dois imóveis, dois imóveis, a capa do livro, aqui o verso do livro, com matrículas separadas. Esse tem uma matrícula, esse tem outra matrícula. Eu posso fazer um uso capião e aproveitar o uso capião para unificar essa matrícula. Transformar esse imóvel em uma matrícula só. Transformar esse imóvel em uma regia só. É possível fazer isso. Então, o uso capião, veja, além de sanar vícios registrais, ele pode ser utilizado naquela situação do imóvel que não tem registro em lugar nenhum, ele pode ser utilizado também para unificar uma matrícula. E o inverso também. Vamos dizer que eu tenho aí uma área do tamanho do livro e verso do livro do professor, e eu quero fazer o uso capião só da parte, de uma parte, está vendo? Olha o tamanho da área. Mas a posse que eu tenho, o meu cliente tem, é só de uma parte. Eu posso fazer isso, professor Júlio? Pode. A matrícula, a transcrição, é essa aqui. Mas você está fazendo o uso capião apenas de parte dessa matrícula. Você vai gerar uma matrícula a mais, uma matrícula individual. Então, eu volto a falar. O uso capião pode ser utilizado na prática para unificar o imóvel e individualizar o imóvel. Unificar e individualizar, ok? Então, veja, olha a importância do uso capião. Não é algo de invasor, não é algo absurdo, algo errado, não é não. O uso capião é utilizado muito por diversas construtoras e incorporadoras. É um meio de regularizar esse imóvel. É um meio que eu costumo dizer que é rápido, menos oneroso. No direito, nós temos diversas ações. Muita gente, não conhecedor da área, em algumas ocasiões, acaba optando por outras ações. Demarcação de terras, retificação de risco público. Ação de agisticação compulsória, que inclusive existe a figura inversa dessa ação. Mas cuidado. Eu costumo dizer que no direito imobiliário existem ações traiçoeiras. Trago o exemplo da ação de agisticação compulsória. A ação de agisticação compulsória é uma ação que você pode ganhar e não levar. É muito comum. Quando que eu uso a ação de agisticação compulsória? Eu vou usufruir da ação de agisticação compulsória quando eu, comprador, comprei, paguei, tem uma posse do imóvel, do bem, mas o vendedor ou os vendedores se negam a transferir. Sumiram? Eu não acho. Se negam a transferir o imóvel. Qual que é a minha saída para regularizar esse imóvel? Para que esse imóvel seja transferido para a minha pessoa, o comprador, que paguei e equitei? A agisticação compulsória. A ação de agisticação compulsória equipara-se, sim, a uma ação de obrigação de fazer. Eu, autor da ação, o comprador, quero obrigar, quero que o poder judiciário obrigue o vendedor a transferir para a minha pessoa o imóvel. Para mim, para a esposa. Essa ação de agisticação compulsória, em regra, deveria resolver essa situação. Porque se o vendedor ou os vendedores se negarem a transferir o imóvel, o judiciário vai pedir um documento, chama carta de agisticação, eu pego essa carta de agisticação e faço o registro no cartório de imóveis e resolvo o problema. Só que não é bem assim a história, né? Teoria é diferente da prática. Por quê? Porque muitas vezes eu ganho essa ação, vou no cartório de imóveis e não consigo registrar. Porque o cartório de imóveis, ele entende que tem vícios. A própria ação, o próprio contrato de compromisso, promessa, compra e venda, a própria escritura pública. Mais 60 vícios podem ser apontados para que o cartório negue o registro. Aí você vai falar assim pra mim, mas professor Júlio, isso é fácil. Faça uma reclamação na ouvidoria do cartório, na cojidoria, faça um mandato de segurança, crime de desobediência, pá. Isso é teoria. Na prática, o cartório é o quê? Delegação do Tribunal de Justiça. O cartório é a justiça. O cartório é a justiça. Simplesmente isso, o cartório é a justiça. Então eu não posso jamais entender que o juiz, a decisão do juiz, ela tem mais valor que a decisão do cartório. Isso afronta até a Lei 6015, a Lei de Justiça Públicos. Nós temos o princípio da autonomia, o cartório pode falar não, porque o cartório quer dar segurança à sociedade. Ele é um consultor daquele assunto. Então se existe uma decisão com vícios, e cai entre nós, o que tem decisão mal feita, mal fundamentada, com vícios processuais, é fato. Então cuidado, tá? Nem sempre, nem sempre nós podemos, de fato, acreditar no que a gente escuta falar na teoria. Então muito cuidado em relação a isso. Então veja, uso campeão serve sim, parabéns móveis e imóveis. Nós temos três procedimentos de uso campeão, judicial, extrajudicial e administrativo. Cuidado administrativo, cuidado administrativo não é a mesma coisa que o extrajudicial, são procedimentos diferentes. E eu sempre falo, falo nos meus livros, que nós temos 36 espécies de uso campeão. São muitas, né? Algumas desconhecidas, mas são espécies reais. Isso existe, isso é fato. E aí eu quero trazer pra você o que mudou no uso campeão. A nova jurisprudência sobre esse assunto. Muitas vezes nós nos apegamos a detalhes, a boatos, que não são reais. O primeiro detalhe que nós nos apegamos muitas vezes é achar que todo uso campeão é igual. É achar que toda a ação de uso campeão, todo requerimento de uso campeão, eu tenho limites, como limite de metragem, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, 50 hectares se for rural, achar que eu não posso ter outro imóvel no nome, achar também que eu não posso, de forma nenhuma, ter uma fração ideal, um pedacinho de um imóvel, senão eu vou perder a ação. Isso não acontece com todas as espécies. Isso não acontece. Depende da espécie escolhida, na prática. Tanto a petição inicial, respeitando o artigo 319 do Código de Processo Civil, quanto o requerimento no cartório, com a devida escritura pública, a ata notorial, nós temos que escolher uma espécie de uso campeão, vinculada ao caso concreto. Então eu posso escolher o uso campeão constitucional, eu vou ter que respeitar as regras do uso campeão constitucional, rural, urbana, eu posso escolher o uso campeão ordinário, vou ter que respeitar aquelas regras do uso campeão ordinário, extraordinário, vou ter que respeitar as regras extraordinárias. Então tudo depende da opção que eu vou escolher. Eu sempre falo que em regra nós temos três pressupostos de uso campeão. Três, três pressupostos. Falo isso nos meus livros, em Direito e Mulher de Azeia, Advogado e Mulher de Sucesso. Três pressupostos. O primeiro pressuposto do uso campeão é a posse. Tem que ter. Essa posse tem que ser mansa e pacífica. E essa posse tem que ser coônimos domi. Veja, eu tenho três pressupostos para qualquer uso campeão. Qualquer modalidade, procedimento, qualquer espécie. Porém, quando eu falo de uso campeão, quando eu escolho uma das 36 modalidades, aquele uso campeão pode ter requisitos próprios. O uso campeão especial. Eu tenho realmente limite de metragem, 250 metros quadrados, se for urbana. Se for rural, 50 hectares. Eu não posso ter outro imóvel no nome. Mas isso acontece, essa regra específica, com esse uso campeão. Não com todos. Se você pegar o uso campeão extraordinário, ordinário, isso já não é obrigação. Isso acontece, isso não existe. Então, depende muito da espécie que eu vou escolher. Da espécie que eu vou escolher. Ou da espécie que eu escolhi. Existem regras diferentes. Para ficar didático, eu sempre falo que nós temos o uso campeão com pressupostos gerais, comum a qualquer uso campeão, e os requisitos próprios de cada uso campeão. Aí fica mais fácil, fica mais didático, né? Vamos lá. Olha só, atenção aqui. Quando eu falo de mudança jurisprudencial, tem muita novidade importante, hein? Muita novidade importante que eu quero tratar com você. Mas, antes de tudo, eu quero tratar do surgimento do uso campeão extrajudicial. Não é a solução de todos os problemas, né? Como venderam para nós. Falo que o brasileiro é enganado o tempo todo, né? Venderam o uso campeão extrajudicial, extrajudicial, no cartório. E venderam a REURB como a solução de todos os problemas, né, gente? Parece que a gente conseguiria regularizar o imóvel em qualquer lugar do país com muita facilidade. Não é isso que tem acontecido na prática. O uso campeão extrajudicial, claro, é uma modalidade interessante. É uma modalidade que podemos pensar quando a situação permite. Mas não dá para usar em todos os casos. Na maioria dos casos, não dá para usar. Ah, professor Júlio, mas aí dá para fazer uma audiência de conciliação no cartório. O cartório não quer nem fazer o uso campeão pela responsabilidade, pela má remuneração. Imagina fazer uma audiência de conciliação. Então, muita conversa mole, né? O Brasil é muito grande. Claro que nós temos diferenças de região para região. Você pega uma cidade do interior, o cartório pode dar mais atenção, claro. Mas se pega uma grande metrópole, você acha que o cartório vai marcar uma sessão conciliatória para tentar fazer o uso campeão? Não, não vai. Fora que o uso campeão, para alguns oficiais, os oficiais são conservadores. Eles não registram o uso campeão com facilidade diante de algum vício. Então, muito diferente de teoria e prática, né? Então, claro que é uma carta na manha, interessante, é uma oportunidade, mas não é o que venderam para nós. E a mesma coisa da REURB. A REURB, linda a ideia, a lei é bonita, mas surgiu com vício, né, gente? Que vício, professor Júlio? A REURB, ela nasce com defeito, na minha opinião. Porque o Estado não, o município, né? Você faz um requerimento para o município, que tem uma comissão de regularização fundiária, e o município vai entregar para você um título. Título de regularização fundiária. E aí que vem o problema. O município reconhece você como dono, como dona, como proprietária, proprietária, mas você vai pegar esse título de regularização fundiária, você não consegue registrar. Você não consegue registrar. O cartório não vai fazer o registro. Então, você tem o reconhecimento do município, mas não tem o reconhecimento do cartório. A situação registral, ela não está resolvida. É um problema que nós temos, né, gente? Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado. Claro que a reunião é interessante, é bonita, mas muitas vezes ela não entrega registro. Não entrega a regularização registral do imóvel. Coisas de Brasil. É um país muito grande, não temos padrão para nada, é uma realidade, tá? Vamos juntos aqui. Olha só. Pessoal, diante dessas informações que eu passei para você, e agora sim aprofundando a jurisprudência, quero trazer algumas novidades jurisprudenciais. A primeira novidade jurisprudencial, isso não vai acontecer em todos os cartórios, e eu sempre falo, quando nós temos a possibilidade de usar uma vara especializada em registros públicos, isso é muito bom, né, gente? É muito bom. Porque a vara especializada em registros públicos conhece o assunto. Conhece o assunto. Mas o Brasil é muito grande, nós temos aí municípios que não dá para ter vara especializada, pelo tamanho do município. E aí nós temos as varas cíveis, né? E a vara cível, eu sempre falo que é a vara que faz tudo. E você que acompanha as aulas do professor Júlio, no mestrado, no doutorado e também na pós-graduação, eu sempre falo a mesma coisa. Quem faz tudo, não faz nada. Em todas as profissões. Você quer ver um advogado fazer besteira, um advogado ou um advogado atuar em todas as áreas. Besteira para o cliente e besteira para a vida dele. Mesma coisa o médico, o corretor de imóveis, o contador. Nós temos que ser especialistas. O dia que você entender isso, a coisa vai para frente. A chance de você errar é menor. E a vara que não é especializada, a vara cível, ela julga tudo. Então ela julga um divórcio, julga uma separação, julga uma ação de alimentos, julga um caso de dano moral, julga um caso de revisional e vai julgar o uso campeão. O juiz até queria, o juiz ou a juiz, o magistrado, o assessor, a assessora que julga muitas vezes, queria conhecer mais o assunto. Mas tem tempo para isso? Tem nada. Não tem tempo para isso. E aí nós vamos cair no quê? Um julgamento mal feito. O processo foi mal instruído, mal conduzido, mal julgado. Não vamos culpar só os juízes não, hein? Juízes, juízes. Porque tem muitos juízes, juízes bons, né? Não vamos generalizar nunca. Nunca. A situação é real. Não é crítica destrutiva, não. E vamos sempre respeitar os bons profissionais que existem. Mas um juiz que julga tudo, a chance de julgar mal, julgar errado, é grande. Isso é real. Então, as várias especializadas, nós temos sim entendimentos diferentes que têm ajudado o cidadão brasileiro. Vamos lá. Primeira situação. As várias especializadas têm entendido, sim, uma mudança de comportamento, né, gente? Porque no passado, você antecipar a citação, então o advogado, a advogada bater palma, a própria parte, no vizinho do lado direito, no lado esquerdo, nos fundos, e fazer assinar a declaração que está ciente do processo e não tem nada a reclamar, isso era muito interessante. Era muito interessante porque evitava, assim, a demora da citação. Só que o judiciário não pensava assim. O judiciário pensava que isso não poderia ser usado para suprir a citação, porque senão causaria a nulidade do processo. O judiciário, dez anos pra cá, o judiciário que eu falo, as várias especializadas, mudaram de ideia. Se o advogado, a advogada quer fazer isso e antecipar o procedimento de citação, é ótimo. É celeridade, é economia processual. E se alguém quer fazer nulidade, que faça em ação autônoma. Olha a mudança de pensamento jurisprudencial. Estamos tratando aqui as novas jurisprudências a respeito dos campeões. O que mudou na jurisprudência? É o primeiro ponto. As várias especializadas, sim, têm aceitado isso. Têm enxergado com bons olhos. E aí eu volto na vara que não é especializada. A vara que não é especializada continua com aquele preconceito, com aquela visão atrasada. Não, não pode fazer isso. Tem que ocorrer a citação, o sinal da nulidade. E acaba segurando o processo seis meses, um ano a mais. Um ano e meio. Porque a citação é a fase mais demorada do uso campeão, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a primeira mudança jurisprudencial, mas isso acontece nas varas especializadas, né, gente? Não em todas as varas. Segunda mudança jurisprudencial. O reconhecimento, de fato, da soma de posse. Ah, professor Júlio, a soma de posse é reconhecida só no uso campeão extraordinário. Não, no extraordinário e também no ordinário. Quando nós falamos da soma de posse, aparece no artigo 1243 e aparece muito bem explicado. O possuidor pode, para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contando que todos tenham a posse contínua, pacíficas, e no caso do artigo 1242, com justo título e boa fé. Ou seja, a jurisprudência fez uma mutação nesse artigo. A soma de posse, hoje, é aceitada de forma derivada e de forma originária. O que é a forma originária? Então, eu faço um uso campeão com a posse dos meus pais, dos meus avós. Então, eu posso utilizar a soma de posse para efeitos de posse. Eu tenho dois anos de posse, mas eles possuem 15. E eu posso usar essa soma da posse com base na posse dos meus parentes. O artigo 1243, ele fala antecedentes, que é o termo mais utilizado pelo artigo. Então, essa é a soma de posse clássica, é a soma de posse originária. Professor, o que é a soma de posse derivada? Eu faço um contrato, vendendo a minha posse para a Sara. Eu vendo, eu tenho 10 anos de posse, eu tenho um imóvel irregular, eu vendo para a Sara, que está comprando esse imóvel irregular. Ela tem ciência, nome do contrato, sessão de direitos possessórios. Dentro desse contrato, existe uma cláusula dizendo o quê? Dizendo que eu posso somar a posse. Que eu estou comprando a posse para efeitos de soma. Então, eu faço o capião no meu nome, no nome da esposa, somando a minha posse com a posse dela. Então, é a soma de posse derivada. A jurisprudência permite isso, permite isso. Aponto importante também. Então, o reconhecimento da soma de posse, que é realmente tipificada no código, mas o reconhecimento jurisprudencial da posse derivada, da soma de posse derivada, também é um fator que eu queria trazer aqui nessa aula, porque é algo que mudou na jurisprudência nos últimos cinco anos. Nós temos o reconhecimento, de fato, da soma de posse derivada. Então, ponto importante, anota aí também. Vamos lá, mais um ponto importante. Presta atenção na aula aqui. Vamos lá, longe da televisão. Isso é importante, pode mudar a tua vida, hein? Todo mundo tem um imóvel irregular ou um parente que tem. Vamos lá. Segundo ponto que eu queria trazer para você, então, em relação à soma de posse. Ela é, sim, tipificada no código, hein? A jurisprudência aumentou a leitura, a visão da soma da posse. Ok? Vamos lá. Mais uma situação que eu quero trazer para você, jurisprudencial, que mudou. E essa é uma grande novidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece e reconheceu a posse complementar. O que é isso? Eu posso distribuir uma ação, uma ação judicial do sucapião, e posso pedir, requerer que a posse seja contada também no decorrer da ação. Então, o tempo que demorar a ação, esse tempo de dois, três, quatro, cinco anos ou mais, esse tempo será contado para efeitos da posse. É a chamada contagem de tempo no decorrer da ação. Quem diz isso? Nada mais, nada menos que o Superior Tribunal de Justiça. É algo recente. Nós temos aí a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça em 2018. Então, dentro dessa jurisprudência, dentro desse cenário, é uma mudança muito importante que devemos levar em consideração. Então, você que está assistindo aqui, professor que escreve muitos livros sobre o sucapião, posse, mas também atua como advogado nessa área de regularização de imóveis, e tem ações a nível Brasil, e o entendimento foi unificado, é possível, sim, você fazer o sucapião mesmo tendo 30 dias de posse, 10 dias de posse, 5 dias de posse. É real. Porque você pode utilizar institutos como a soma da posse e também institutos como a posse complementar no decorrer do processo. Então, não é boato bobo, não. Não é boato mentiroso. É um boato real. É um boato real. Então, olha que interessante. Então, professor, posso fazer o sucapião com 30 dias de posse? Com 2 anos de posse? Pode. Porque você vai usufruir da soma da posse, se a situação couber, e também a contagem de prazo no decorrer do processo. Então, esse é um ponto importante aí. Cuidado. Muita atenção. A jurisprudência mudou nesse sentido. Ela foi pacificada, ela foi modificada. Mas eu quero lembrar a você que nós não podemos fazer isso em todos os sucapiões. De 36 espécies, algo em torno de 7 modalidades que nós vamos poder usufruir desses institutos. Então, muita atenção em relação a isso. O que nós aprendemos na graduação sobre o sucapião é muito fraquinho, né, gente? É muito fraquinho. Nós aprendemos algo em torno aí de 5 espécies no máximo. Está errado, né, gente? Está errado. Não dá pra falar que é especialista em o sucapião não conhecendo 5 espécies, 6 espécies de sucapião. Não dá. Nem uso sucapião nem regularização de imóveis. Porque nós temos aí várias outras espécies que eu já ensinei aqui em várias aulas com muito carinho. Então, é uma realidade. Vamos lá. Quero pedir pra você que está assistindo essa aula que você acompanhe o professor nas redes sociais. Então, se inscreva no canal aqui do conselho. Se inscreva... Se inscreva não, né? O termo correto é seguir, não é isso? Bem, então, pegando o jeito. Siga o professor no Instagram, professor.julio.sanches. Eu divulgo muitas aulas, palestras gratuitas, sorteio dos meus livros, né? Essa semana eu vou sortear esse livro aqui, Manual de Prática e Direito Imobiliário, da Quartiela TAM. Livro maravilhoso. E também, se você quer entrar em contato comigo, tem o e-mail do professor, julio.professor.direito.gmail.com. Eu aviso que eu sou lento para responder e-mail, em virtude do trabalho, da demanda. Então, professor, estou com pressa. Não é o e-mail que vai resolver, tá? O professor acessa o e-mail todo dia, mas não dou conta, né? O professor recebe uma média de mil e-mails por semana, é muita coisa. Então, se você dividir isso, conseguir responder uns 50 e-mails por dia, olha lá, né? Não dá. Então, se for com pressa, não é o caminho correto, tá? E aí eu passo o telefone no WhatsApp. O WhatsApp é o 11, o 11, o DDD, 9-7-6-8-5-38-9-1. O WhatsApp do escritório do professor, mentorias, consultas, é o 9-7-6-8-5-38-9-1. Professor que presta muita, muita, muita mentoria para advogados de outras áreas ou da área de direito mundial para dividir a responsabilidade, trazer novas teses, com muito carinho. É um trabalho que eu faço com muitos anos, com excelência, muito legal, criando novas amizades, parcerias, isso é muito bom, tá? Muito bom. Legal, vamos às perguntas então? Tem perguntas? Deixa eu passar também aqui. Ah, já chegou a pergunta aqui, olha que legal. Quero convidar todo mundo a fazer a minha pós-graduação, hein? Tenho a honra de coordenar 27 pós-graduações hoje, amanhã tudo pode mudar, não podemos ter ego nenhum, tudo muda, tudo é vulnerável, né? Mas hoje eu tenho a honra de coordenar a pós-graduação na Escola Superior Universitária, então entra lá, www.portaliso.com.br. A pós-graduação que eu sempre divulgo é mais acessível, né? É R$ 980,00 e você faz após 18 meses, pode fazer até 18 meses, é online, muito bacana, tem plantão de dúvida com o coordenador e os professores, muito legal, muito bacana, convido a você a fazer, tá bom? Vamos lá, vamos à pergunta aqui, muito obrigado, Felipe. Olha o Décio aqui, qual o tempo para esse processo? Décio, depende, né? Nós temos os campeões, eu tenho ações de uso de campeão no Brasil todo, eu advogo fazendo ações de uso de campeão no Brasil todo, literalmente, não tem um Estado que eu não tenha ação, seja assinando, seja o escritório assinando ou em parceria com o advogado onde eu fiz a peça, o que eu vejo, e eu tenho propriedade para falar, as ações de uso de campeão já foram demoradas, é claro, tem Estado, tem lugar que não vai, coisa não anda, meu Deus do céu, mas o uso de campeão pelo fato de ser digital, nós temos decisões de um ano, e eu sempre falo, eu dou uns bons exemplos e dou mesmo, fórum de Osasco, você que é de Osasco ou região, eu tenho um uso de campeão lá que durou menos de um ano, um não, alguns, tenho falado com os alunos também, então nós temos aí processo de uso de campeão judicial que tem durado menos de um ano, é real isso, é verdade, legal, isso é serenidade de economia processual, isso é prestação de serviço de qualidade, agora tem fórum, tem vara que não ajuda muito, então aí, dois, três, quatro, cinco anos, mas pelo menos o escritório aqui não tem mais ações que tenham demorado mais de quatro a cinco anos, melhorou muito, pelo que o uso de campeão entrega, que é uma ação que regulariza o seu imóvel, não tem preço você ter um imóvel regularizado, pela segurança, pela garantia, pelo valor de mercado, é uma ação que tem demorado pouco, tem sido rápida, em alguns cartórios, não tem nem o que falar, Osasco, sensacional, as ações durando de uso de campeão, a duração menor que um ano, meu Deus do céu, maravilhoso isso, tá? Um abraço pra você, Décio, olha o Marco Souza, bom dia professor, jurisprudência e doutrina seria uma modificação na lei, por alguma autorização? A lei, nós temos o Código Civil, várias outras leis, as jurisprudências são julgados, são julgados, que nem eu falei aqui da soma de posse e da contagem da posse no decorrer do processo, não aparece em artigo nenhum, não aparece no Código Civil, no Código Processo Civil, em lugar nenhum, é uma mudança jurisprudencial, é o Superior Tribunal de Justiça decidindo sobre o assunto, ou seja, ele cria uma jurisprudência forte, então jurisprudências são julgados, doutrina são livros, né? Igual os meus livros que eu escrevo aqui, que são usados como doutrina, inclusive o pessoal ficou muito feliz porque estão utilizando, juízes estão utilizando meus livros para fundamentar suas sentenças, isso não tem preço, né? Não tem preço, tá bom? Muito obrigado. Olha o Ricardo aqui, olá Ricardo, Ribeirão Preto, que legal, o imóvel que está com o IPTU em dia, mas a construção está se deprecando, invadindo isso, cabe o uso campeão? Ricardo, quando você tem um imóvel e esse imóvel, ele está abandonado, o risco de uso campeão é muito grande, como o professor dá muita aula e muita palestra de uso campeão pelo fato de ser especialista, acabei de ganhar o prêmio da revista Four Times como um dos maiores especialistas de direito imobiliário na parte de organização de imóveis e meu livro também ganhou da Magister, eu posso falar com muito carinho para você, não estou aqui incentivando ninguém a fazer uso campeão, roubar imóvel, tem gente que confunde as coisas, né? Hoje em dia tem muita gente que agride com palavras, falando, olha, você não está incentivando nada, a população brasileira precisa saber das informações e quando você sabe, você não é surpreendido e é o que eu estou falando aqui, no seu caso, você tem um imóvel que fica abandonado, se ele for invadido, se há algum problema sério, por isso eu sempre falo, aluga ou empresta, ou cerca muito bem, mas deixar o imóvel no Brasil hoje, pode ser até apartamento, rural, urbano, comercial, residencial, a Deus dará, se alguém entrar nesse imóvel você vai ter uma dor de cabeça, se você tiver o registro vai pensar numa ação imedicatória, se você não tiver registro, se o imóvel estiver irregular vai ter que fazer uma reintegração de postos, uma ação demorada, cansativa, cuidado, então a dica que eu te dou, Ricardo, aluga, empresta, para você não perder esse imóvel, tá bom? Legal, então, novamente meus contatos aparecendo para você, siga o professor nas redes sociais, no Instagram é professor.julio.sanches, o e-mail julio.professor.direita.gmail.com, o WhatsApp é 1197853891, tá bom? Venha fazer minha pós-graduação, venha estudar com o professor na TV Cresce, muito obrigado, saúde, paz, amor para você, que a gente possa ser cada dia mais paciente, educado, nós estamos vivendo um momento, é engraçado que a COVID, eu pensava que lá no início da pandemia mundial, todos nós iríamos aprender muito, sendo mais calmos, mais pacientes, mas nada, tá todo mundo estressado, brigando no trânsito, ofendendo, que triste isso, mas eu acredito ainda no bem, o bem sempre vence. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau.